Ai, a melhor hora, a melhor hora, a melhor hora do dia, gente, essa aqui pra mim, agora eu tô cagando, agora eu tô obrando, vem fazendo cocô, eu amo obrar, fazer cocô, gente, isso aqui tá branco, tá limpando o rosto, viu? Né, só tem uns produtinhos aqui, né, agora deixa eu cagar, hein, pai? Ah, não ficou, né? É, eu não voltei. Tava com saudade de mim, foi? Não, meu amor. Tenta foi pro interior, foi, ontem voltou hoje. Porque aí, só foi levar a casa, de que eu falei, botar, 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 botar. Tava com saudade pra mim, que ia ficar uma semana lá, já vieram com saudade de mim, olha aí. Não, 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 não demorou nem um dia, Gabriel, nem 24 horas. Porque pra mim, só foi levar a casa. Mentira, o cabelo todo desidratado. Eita, meu cabelo tá desidratado. Eu não consegui ficar, não, você hidratado, meu cabelo, eu tive que hidratar hoje. Eita, pega no chão, meu filho, o peito. Idiota, vai, vai. Eita. Cê amostrou lá, hein, com 24 horas. Nem 24 horas. Cê amostrou na roça, meu filho, ficou tomando cafezinho toda hora, que nem toma em casa. Tá me amostrou na roça, meu filho. Começou, tu ia se mostrar. Nem 24 horas, foi 22 horas só. Perdeu muitas acabadas hoje, perdeu muitas acabadas hoje. Meu amor, pra isso eu tô aqui, né, beijo, já voltei. Qual que é que cê fez para você mostrar, tu não? Aí, gente, olha quem quer emplacar seu carro aí. Não veio me tapinhando, não, Péu. O que foi? Tô falando com você, garote. Deixa eu te falar, por que cê não fez o bonde das acabadas? Porque qualquer lugar que cê vai, cê já leva o bonde já com você, cabelo. Caramba. Eu vou te dizer uma coisa, meu amor, você queria ter uma mulher dessa do seu lado, porque meu cabelo, meu amor, todo dia eu hidrato. Licença, eu subi desse, senão eu não conheço, meu amor. Você só tem duas coisas feias, a cara e o corpo. E você tem duas coisas acabadas, o bolso e seu corpo, porque seu bolso tá vazio. Vê se tem algum direito aí, vê se tem algum direito aí. Vazio, hein? Vê se tem alguma coisa melhor do que vim, mas que cola. Gente, as propagandas são de acordo com as marcas, então, repetindo esse esquema, é esse quem divulgando. Aí, gente, olha que negócio é feio. A Pepsi é Angelina Jolie, Coca-Cola, Nita, Esquinha, ela é feiaça, velho. Olá, tudo bem? O jovem mais conhecido como Cabeça de Abará e o corpo de Aipim tá de volta. Esse jovem é cruel e não sorri nas câmeras, olha a cara dele. A mãe é cruel e já clonou bolsa, família, cartão e auxílio emergencial. A mãe dele também é cúmplice de tráfico de drogas. Mais conhecido como T.T. do tráfico, clonou até passagem de avião. Olha a cara desse jovem. Ai, você só chega na hora certa, não. Aonde você, a R2 está assumiu, a senhora apareceu o R2 junto? O band-aid pra ela. O band-aid! Gente, ela usa band-aid no lugar da absorvente, porque ela é tão magrinha que o absorvente não pega nela. É o que é um bigão. Não, um bigão não. Mas a gente não gosta. O que é a beeeeta? Eu disse, mostra. Mostra esse um bigão. Ah, que ideia. Temperou, foi? Peneirou. Peneirou a cerola todo esse tempo. O que é pra ela, cerola? Trouxe pipoca e pão pra ela. Olha o tanto de pipoca que eu trouxe pra você. Ai, terceira. Não deu bem, não deu não, cerola. Não dá valor. Não dá valor. Eu não te quero mesmo. Eu não quero mesmo. Nossa frase. Tem outras que querem. Tem outras que querem. Você não quer, mas tem outras que querem. Com licença. Vou passar aqui com minha pipoca. Com licença. Com quem? Com quem será? Vai se casar. Loiro morrendo. Acerola.